Ó, vou dar uma esticada aqui só pra vocês verem, ó, depois a gente vai ver quanto que ela vai pegar com o velocímetro Ó, ó E aí galera, beleza de natar com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E olha só galera, essa moto, bom, vocês devem conhecer esse modelo aqui, esse modelo é o Rakushou Drag, certo? Foi, veio um DLC aí, mas a nossa Rakushou, Rakushou, Rakushou Ela é especial, mano, ó, dá um ligo no pneu aqui atrás, velho, olha o tamanho desse pneu, olha o tamanho dessa traseira E dá uma olhada nos escapamentos que estão ali pra cima do banco Mano, sério, essa moto tá um absurdo, mano E a gente vai colocar ela num retão pra um teste sinistrão Pra saber se ela vai atingir a maior velocidade que uma moto nesse planeta inteiro já atingiu Acho que a moto mais rápida já até trouxe aqui no canal É uma que bateu, acho que... Foi... 400... 400 km por hora 401 km por hora Que é uma ninja, uma ninja lá, uma Yamaha Yamaha não, Yamaha ninja Ah, já vai ter gente me criticando Não é Yamaha ninja não, pô, é Kawasaki ninja, tá? N2, H21, uma coisa assim Ó, viu que eu dei uma acelerada aqui, ó Ela é meio bugada, galera, ó Eu vou tentar descer, ela vai... Ó, eu vou tentar descer, ela vai cair, ó Não, dessa vez não caiu É... Queimou minha língua Dá um ligo nessa motoca, moleque Olha só os escapamentos aqui em cima Dela Cara, o bagulho tá absurdo, velho E ela tá bonitona, né? Essa skin aqui da raconchou drag é da hora Essa nossa raconchou aqui É sim, olha o tamanho dessa moto, cara Enfim, galera, enfim Bom É... Jogo GTA Online no PC Jogo no PC, de nada Tenho uma 1080 Ti Jogo a 4K Tenho monitor a 4K Mas não tenho dinheiro Pra comprar os itens Do GTA V A Complexo A Jetpack Todos os carros Galera, vai na descrição ShakeMods O pessoal tem pacotes lá De 20 bilhões 750 mil 5 bilhões Tem 5 milhões, se não me engano Mano, tem pacotes sinistrão lá pra você Você que joga no 360 também E Playstation 3 Felizmente não tem pro Playstation 4 e Xbox One Quem sabe no futuro Vai lá então Você pode parcelar num cartãozinho E pode pagar no boleto, moleque E tem aprovação do Jinatinha Os caras que me dão suporte aqui Senão eu não teria dinheiro Não gastaria tanta grana assim Com esse Shark Card da Rockstar Que... O... O que te dá mais dinheiro 8 mil Custa 170 reais, moleque Ah! Tanta coisa que sai Eu ia falir, sério Eu ia falir Enfim Amanhã vai até sair carro Eu vou comprar Vamos dar um rolê nessa moto Vamos dar um rolezito Olha o motor dela, ó Viu o motor dela? Cara, tá aparecendo um motor de carro, véi Ó Tá batendo as suas canecas Tá aparecendo um Maverick Ó Ó Ó Ó Ó Vou dar uma esticada aqui Só pra vocês verem, ó Depois a gente vai ver Quanto que ela vai pegar com o velocímetro Ó Ó AAAAAA AAAAAA Caralho, moleque É uma pista na roça Senão não dá pra andar, véi Tem que tomar cuidado Senão essa moto explode Cadê minha moto? Meu amigo Matou Matou uma pessoa Ah, véi Ó a gasolina Tá sem gasolina Pegou fogo Meu Deus Pegou fogo Ai, caramba Vai explodir Não pode explodir Caraca, moleque Pegou fogo Caraca O negócio é muito absurdo, cara Olha isso aqui Caraca, moleque Eu não consigo segurar, véi Não dá pra andar na rua Com esse trem Mano, não dá pra andar na rua Vai, agora eu consigo Agora eu consigo Olha, tá muito rápido, cara Tá muito rápido Olha isso, véi Uma acelerada dela Tá mais de 100 km por hora Eu tenho certeza Quem joga GTA aí online Já deve tá uma sensação Que o negócio tá rissando Ó, ó, ó Caraca, moleque O bagulho é sinistro Eu vou colocar um boneco Eu vou colocar um boneco aqui, mano Vou colocar um boneco Pra andar comigo Pra ver se ele vai Se ele vai pirar na batatinha Bom, galera Infelizmente o boneco não sobe Aí Vinou Ela Ai, caramba Ela tem um suporte ali Pra não empinar, cara Só que essa daqui Quando eu spawnei Ela não veio Meu Deus Não dá Não dá Não dá pra andar na rua, véi Não dá Seguinte Vamos lá pra pista, então Vamos ver A sensação Que é esticar com essa moto Caraca, maluco Deixa eu ir pra lá O negócio tá muito doido, véi Ó, teleporte Beleza E aí, caramba Peraí Aí, 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 aí Ó, primeiro eu vou sem velocímetro, hein Primeiro eu vou sem velocímetro, hein Vocês não vão descobrir ainda Quanto que ela pega Só vai ter a sensação De ver A esticar aqui Vai, vamos lá Vai Ó Olha isso Caraca, moleque Olha isso Caraca, mano A roda da frente Bugou, véi A roda da frente Bugou Bugou pra baixo Vamos ver a primeira pessoa agora Depois a gente vai com o velocímetro Ela fica rodando, véi É doideira essa moto A racocheola já fica assim, né Vai Não, não Peraí, peraí Caramba Deixar retinho Esse primeira pessoa aqui é muito ruim, mano Vai Ó a sensação Ó a sensação Vou deitar no tanque Vou deitar no tanque Uh Tá, agora vamos ver quanto que ela vai pegar, galera Eu não sei se ela tá pegando o top speed dela, não, hein Eu dei batendo a moto Sei lá Vamos ver Vou colocar aqui o velocímetro Pra ver quanto que ela tá pegando, moleque Vou colocar aqui Ah, muito bom Muito legal E vou dar uma reforminha nela também Beleza Tá consertado Ela tá com barulho de motor de... 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 Opala 6 cilindros, véi 8 cilindros Ó Acho que vocês tão ouvindo aí, né Vamos ver quanto que ela vai pegar aqui Vai 1 2 3 Foi Essa moto deu problema Ela deu problema Ela deu problema Ela tava pegando mais que isso, véi Sério Eu testei Pegou só 900 mil, véi Deixa eu ver o que eu fiz aqui Que eu devo... Devo ter dado problema Eu acho que é porque eu customizei ela, véi Acho que foi isso, hein Deixa eu ver Teto Tá tudo original Tá, vou tirar isso aqui Vamos ver Vou tirar isso aqui Tirar isso aqui Eu customizei ela Pode ter... Ter dado problema por isso Vamos ver se vai... Vai voltar ao normal Vamos ver Ah, ela deu problema, véi Vou ter que spawnar outra Vou ter que spawnar outra Galera, ela pegou muito mais que isso, véi Eu acho que é porque eu consertei Ela... Danificou a moto, véi Certeza Certeza Enfim Eu vou spawnar outra aqui E a gente testa aí pra tirar essa dúvida Mas ela tava pegando muito mais que isso, mano Caraca Bom, pessoal Agora é a hora da verdade Eu tô com outra moto aqui Spawnei outra Não vou consumizar Não vou mexer nela Pra não ter esse problema aí De bugar a velocidade Vamos lá Um, dois, três Vai, filhão Não Que isso Que isso Caraca Vou bater 1500 quilômetros por hora, cara Meu Deus 1500 Caraca Na rua do dá Mano Seguinte Eu acho que eu consigo pegar mais Sério Eu acho que eu consigo pegar mais Eu vou colocar aquela habilidade 1500 quilômetros por hora 1500 quilômetros por hora Meu Fucking Ela quase empurrou no chão, véi Caraca É muita coisa, mano Tá Vou fazer um esquema aqui, ó Do Franklin Aí, aí, aí Aí deu ruim Aí deu ruim Deu ruim pra Aí deu muito ruim Peraí Eu vou lá do outro lado A gente volta de lá pra cá Ela fica patinando Então me atrapalha, velho Na hora de acelerar Vamos lá Vai ser o último, hein, galera Aí, aí Isso levantou Não, ela tá empinando Caraca Ai, mano Pra onde foi a minha moto, cara Eu não creio Eu não creio Ela empinou, véi Sozinha Enfim, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Já brincou demais com essa moto Se gostou, já sabe Clica no gostei Compartilha Caraca O bagulho é absurdo, mano Uh Será que tem uma moto Que pega mais que isso? Mas nem aqui Nem na China Enfim, galera Like Compartilha Se inscreve Até a próxima E Foi Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado.